Eu fiz uma live outro dia, sabe, Nelson, e era sobre discussão sobre o futuro do músico no planeta, o futuro do músico, das escolas de música, aí o cara perguntou para mim, você podia elencar as matérias que você teria numa grade, né? Depois, se você quiser, até eu mostro, eu fiz uma grade para a pessoa, né? Mas a primeira coisa que eu falei é, bom, inglês fluente, primeiro. Inglês fluente, mas eu quero ser músico, inglês fluente, ser cidadão do planeta, né? Depois vem um monte de coisa, ferramentas de internet, áudio, vídeo, cara, não vai aparecer a música, não, vai. Lá pelo novo décimo item vai aparecer a música, entendeu? Quando chega na hora da grade musical também, aí eu falo, uma grade realista, olha lá para frente, 5, 10, 15 anos, o que você vai estar fazendo, e faz uma grade assim. Nesse ponto, é claro que uma escola em São Paulo é diferente de uma escola do interior, entendeu? São realidades diferentes, né? Mas eu estou falando do ponto de vista profissional, preparar um profissional músico hoje em dia não é tarefa muito simples, porque você tem que botar o cidadão no contexto do planeta, senão o cara não trabalha, né? Eu dou um exemplo bem ridículo, que é o seguinte, eu dei aula há uns 4 anos em faculdade de música, e é, então, o repertório é, Tom Jobim, Coltrane, e vai embora, pá, pá, pá. Aí o cara sai de lá, o primeiro trabalho dele é acompanhar uma dupla de sertanejo universitário. O cara nunca tocou, o cara levado na vida dele. Então, a grade realista seria essa, o cara tem que tocar de tudo, entendeu? A grade realista seria essa, o cara tem que tocar de tudo, entendeu?